Qual é o perímetro da figura abaixo? Aqui embaixo temos esta figura e pedem-nos que calculemos o seu perímetro. O perímetro de um polígono como este é a soma dos comprimentos dos seus lados. Neste caso, se eu quisesse percorrer todos os lados, talvez um humano seja demasiado grande para isso. Se uma linda formiguinha quisesse percorrer todos os lados desta figura, a distância percorrida corresponderia ao perímetro. Então, para calcular isso, o que podemos fazer é ver quanto mede este lado, combinar isso com o comprimento deste lado, depois combinar isso com o comprimento deste lado. Depois de combinarmos os comprimentos de todos os lados, teremos encontrado o perímetro, ou a distância percorrida pela formiguinha quando dá a volta à figura. Vamos começar. Podemos começar aqui por cima. Como podemos ver, o comprimento deste lado é 5 cm. Portanto, temos 5 cm. Adicionamos este lado por aqui abaixo. Temos mais 3 cm. Depois, este lado na horizontal, que mede 4 cm. Depois disso, deixemos aqui. E este lado mede mais 4 cm. depois, adicionamos o comprimento da base, que mede mais 9 cm. Por fim, chegamos a este lado e... Oh! Não temos a indicação. Não sabemos quanto mede este lado. Mas, para calcularmos o perímetro, precisamos de saber o comprimento de todos os lados da figura. Se a formiguinha percorresse toda esta distância, temos de saber a distância percorrida por ela. Então, o que podemos fazer é o seguinte. Podemos olhar para aqui e vemos que este lado mede 3 cm. Portanto, esta mesma distância, aqui, também mede 3 cm. E, onde terminam estes 3 cm, começam estes 4 cm. Então, daqui até aqui, são mais 4 cm. Então, se temos 4 cm mais 3 cm, dá um total de 7 cm. Agora, já conhecemos a totalidade, o comprimento de todos os lados à volta da figura. Então, se os combinarmos ou adicionarmos, ficaremos a saber o perímetro. Então, podemos começar. 5 mais 3 dá 8. 4 mais 4 dá 8, novamente. 9 mais 7, vejamos. Em vez de 7, podemos fazer 9 mais 1 mais 6, que é o mesmo que 7. 9 mais 1 dá 10. E 10 mais 6 dá 16. 8 mais 8 também dá 16. Portanto, temos 16 mais 16. Vejamos. 6 unidades mais 6 unidades dá 12 unidades. E uma dezena mais outra dezena, ou 10 mais 10, dá 20. Então, podemos fazer a adição de outra forma. Isto é 20 mais 12, que dá um total de 32. Como estamos a falar de cm, aqui dá 32 cm. A soma dos comprimentos dos lados desta figura, ou o perímetro da figura, é de 32 cm. Clicikat ou o perímetro? 16. 17. 22. 32. Mohammedフelon 64. 34. 68. 47. Obrigado.